Paradeira, eu tô começando aqui fazendo coisas fáceis, hein? Eu tô aqui pra fazer coisas fáceis. Então eu vou começar falando de uma série da Netflix agora, um filme da Netflix que todo mundo viu! Todo mundo viu! Ou vai ver! Quem não viu, verá! Porque a Netflix é Adam Sandler! Então todo mundo vai assistir esse filme, tá? Olha, se for o que eu tô pensando, assim, eu assisti o primeiro, eu não gostei do primeiro, então eu... Beleza! Fica a dica pra você! Murder Mystery 2, que no Brasil o primeiro... O nome é Murder Mystery, só que como o Brasil era mistério em alguma coisa... O lugar, né? Aí o segundo virou mistério em Paris, tá? Acho que o primeiro era mistério no Mediterrâneo... No Mediterrâneo, exatamente! E vou dizer pra você, Paradeira, eu gosto... Aqui na minha residência, somos todos Adam Sandler, todos a... Ah, eu gosto do Adam Sandler, dos filmes bons do Adam Sandler! Esse se encaixa no quesito! Eu gostei do filme, Paradeira! Eu gostei do primeiro também! Eu retestei o primeiro, então, cara! Mas eu digo pra você que esse é melhor do que o primeiro, isso é fato, tá? Bom, pelo menos... Você pode falar que não precisa muito, é verdade! É, não precisa muito, mas às vezes acontece, é o caso do, como eu já falei, Velozes e Furiosos, os quatro primeiros são assim, uma bosta certa! Aí é uma barreira intransponível pra mim, os quatro tem que assistir quatro filmes bons! Anota aí, anota aí! Se você gostou do primeiro... Só que assim, levaram cinco filmes, né, Paradeira? Não, nunca que eu vou chegar nesse... Pra mim, eu já naguei pra sair nessa franquia, mas... Murder Mystery, tá? Mistério Mediterrâneo, o Sandler falou assim, quer saber? Eu tenho a verba na Netflix, eu quero conhecer Paris, vamos gravar em Paris! É isso! E aí ele foi pra lá, se divertiu, o filme tem mistério, ele vai num casamento, e aí é claro que... Se não tiver mistério... É, a morte, a sequestro... E ele e a Jennifer Aniston estão com uma química excelente, tá? Eu ainda prefiro a Drill Barrymore, prefiro, tá? Mas se o novo par dele em todos os filmes é a Jennifer Aniston, a Eterna Rachel... Eu consigo sobreviver a isso, eu consigo, eu consigo... Você consegue? Então, o filme entregou exatamente o que eu esperava, uma comedinha boba, com muita piadinha engraçadinha, estilo a dançada. Recomendo muito! Assistam! E depois deixa aqui nos comentários do locadora ou do corte falando... Mal, obrigado! Que bem que você já ia assistir de qualquer jeito, porque todo mundo assiste os filmes da Dançada na Netflix! Olha, faz tempo que eu não vejo um filme da Dançada, principalmente esse da Netflix, ó! Você não conta, você não é o público médio da Netflix, os filmes mais assistidos da Netflix são... Aquele tem filmes tão legais, cara! Pior que ele tem filmes tão legais, mas enfim... Eu gostei, eu gostei desse. Vamos lá, eu tolei um pouquinho... Tá recomendado! Tchau.